Eu começo o programa de hoje trazendo esta notícia, não deixa de ser um alerta para você que usa muito as redes sociais. O juiz João Antônio Bittencourt Braga Neto, da terceira vara criminal de Terezina, condenou a digital influencer Ruane da Silva Sampaio a 23 anos de cadeia. Olha as fotos dela aí. Coloca para mim as fotos da Ruane, quem nos assiste agora pela televisão no canal 20.1. É uma jovem muito bonita, ruiva, muito bem cuidada. Ela possuía, pelo menos até anos atrás, milhares de seguidores nas suas redes sociais. E segundo a Polícia Civil do Piauí, ela participou de uma arrastão na casa de um empresário em fevereiro de 2021. Isso aconteceu na zona leste de Terezina. O Poder Judiciário do Piauí aceitou a argumentação de que a mulher ajudou na ação criminosa, passando informações para três criminosos sobre a vítima, com que ela teria um encontro. Veja, o empresário conheceu essa moça por meio das redes sociais, viu que ela tinha milhares de seguidores ali no Instagram, acreditou que fosse de boa índole, convidou ela para a sua casa, aqui em Terezina, só que ela já veio mal intencionada, pelo menos segundo informações da Polícia Civil. Ela já teria vindo para a capital, se não me engano, direto de Samuíques, na companhia de outros três homens. A Rouane foi considerada pela polícia, e agora condenada a 23 anos, considerada a líder do grupo de assaltantes. Um dos criminosos, que não teve o nome revelado, foi condenado a 20 anos de prisão. Os outros dois que participaram, o Jean Carlos e o Francisco Moisés, serão julgados em processos distintos. Na época, o empresário foi encontrado algemado com marcas de agressões pelo corpo, além de ter sofrido ameaça psicológica com o jogo em que os criminosos falavam que iriam atirar contra a cabeça dele, conhecido popularmente como roleta russa. Ainda de acordo com a investigação da Polícia Civil, no dia do crime, os criminosos levaram dólares, relógios luxuosos, videogames e até câmeras de monitoramento. A influenciadora está presa desde a época do crime e não pode recorrer da decisão em liberdade. A informação até mesmo é de que ela também deve pagar uma quantia de 10 mil reais a nível de indenização por dano moral para este empresário. Uma situação muito delicada, ela teria então tido essa conversa com o empresário, o empresário se sentiu à vontade para convidar ela para vir à sua casa aqui em Teresina e ao chegar aqui, ela teria repassado para os criminosos informações importantíssimas que ajudariam eles a invadir essa casa. Quem nos assiste agora pelo canal 20.1, nós estamos exibindo imagens do circuito interno da casa que mostra os criminosos invadindo, eles estavam até mesmo usando casacos, estavam com a utilização de uma máscara, era uma época ali que todo mundo estava utilizando máscara também por causa do novo coronavírus e as imagens mostram então eles rendendo o empresário, a moça chegou a se trancar no banheiro junto com o empresário, segundo a polícia, simulando que ela não sabia de nada, mas a polícia fez a investigação e logo em seguida teve a conta, houve a confirmação de que na verdade ela seria a líder do bando criminoso. Fica a lição, cuidado com quem você conhece ou que você se relaciona nas redes sociais, você não sabe a índole. Cuidado. Fica a lição.